É disso que a gente tava pedindo, era isso que a gente tava precisando. Finalmente vazaram coisas extremamente úteis, spoilers realmente relevantes aqui pro Blocks Fruits. E mano, fonte confiadíssima, porque é um dos administradores, então não tem nem como negar. E finalmente saiu algumas coisas interessantíssimas aqui no Blocks. Só que antes de eu revelar isso pra vocês, mano, eu lembro que há alguns meses atrás, quando, assim, tava pra entrar as raças V4, eu, todo mundo tava tentando entender o que iria acontecer, o que realmente, como seria o despertar das raças, enfim. E eu lembro que teve um lugar, aonde que era aqui, Terra do Chocolate, aonde foi entrar, tipo, aonde teve esse relógio, né, aonde tinha tudo isso aqui, existia toda a teoria. E agora, né, eu ainda fico me questionando, né, mano? É, a gente ainda vai usar esse portal pra alguma coisa? Eu só não me engano, não sei o que eu tô falando abobrinha, né? Mas a gente não usa ele, tipo, ele não tem nada a ver pra gente poder, é... Fazer o rei da massa, né, tipo, que seria o Dog King lá. Então, tipo assim, mano, será que a gente ainda vai utilizar esse relógio pra alguma coisa? Porque eu lembro que surgiram várias teorias, o relógio simboliza não sei o que, que eu não sei das quantas, enfim. Será que esse relógio aqui realmente só tá à toa e não é pra nada? Enfim, só queria falar desse fato muito interessante. Mas o fato mais importante do que eu quero mostrar pra vocês, né, e que eu realmente tenho pra mostrar, é esse vídeo aqui, tá? Isso daqui é um vídeo que eu baixei lá no canal do Ziolis, tá? É, tipo, é o vídeo dele. E eu precisei baixar esse vídeo porque eu queria mostrar algo muito importante pra vocês, né? Então, tipo, aqui, vocês podem ver que, tipo, é o vídeo dele, tudo aqui e tal. Que basicamente foi um vídeo dele com o Kit, né, o Kit Game. Inclusive, tem um código aqui que dá pra gente resgatar. Eu só tenho que lembrar onde tava o código, né? Mas se você quiser resgatar o código, é bom que você use o código, né, principalmente porque ele é um código muito interessante, pelo fato de ser um código de reset. Basta você digitar aqui, ó, Kit Underline Reset. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Aí, exatamente. Então, quando você usar o código, né, que é Kit com 23 Underline Reset, você vai ter um reset aqui já pra sua conta. Então, tipo, o reset vai ficar aqui. Não é igual os de XP, né, os de WXP, porque, por exemplo, eu tô level máximo, então WXP pra mim não tem muita relevância. Mas isso daqui é interessantíssimo, porque pra você que tá level máximo, depois que você quiser trocar, tipo, virar um espadachim, virar um gunner, enfim, você pode brincar, né? Porque a gente sabe que pra resetar os nossos status são ou 3 mil ou 2 mil fragmentos. Não lembro exatamente. Ou você pode pagar com Robux, né? Aí vai do seu bolso. Mas, assim, já é um gasto a menos. Mas, assim, você pode ir lá assistir o vídeo deles e tal. Se eu assistir o vídeo, o vídeo tá, tipo, bem legal. Via a medida do possível, né? Porque, assim, a gente vê traduzido, daquele jeito, daquele naipe. E, enfim, mas o que eu quero mostrar pra vocês e o que eu quero realmente dizer, né, é algo que está no final. Bem aqui, ó, pro finalzinho do vídeo, depois que ele tá aqui, ó, que ele tá literalmente encerrando, né? Pô, e o que que é isso aqui no Mundo Kit? Eu acho que não vai ser nada a ver, mas, enfim. Aí, aqui no finalzinho, bem aqui nesse local... Calma aí, vai chegar. Nossa, level 12.500. Começa isso daqui, rapaziada. Simplesmente, o que vocês estão vendo é um spoiler da próxima Gravity Cane, né? Que seria a nova espada aí da gravidade. E olha só, cara, É isso mesmo que vocês estão vendo. Está chovendo em Blox Fruits, tá? Está chovendo em Blox Fruits. O adversário dele ali também tá com uma Soul Cane, né? E, assim, mano, muito da hora. Tipo assim, pô, João, chuva? Nossa, que bosta. Mas não, rapaziada. Chuva é algo legal. Ele pode ter relação agora, tipo assim, talvez pelo fato de você ser um mink, ter essa questão elétrica, talvez na chuva você dê mais dano. Talvez as condições climáticas, né? Elas façam mudança no jogo. E a gente sabe, né? Que, tipo assim, um jogo quando tem sol, chuva, tempestade, enfim, essas coisas são muito legais. E nada impede de também ter tempestades, né? A gente tá vendo só uma chuva. Então, às vezes, eles não coloquem pra ter um spoiler maior. Mas podem ter coisas que a gente vai poder fazer só em momentos de chuva. Então, tipo, isso é uma mecânica a mais pro jogo que é muito legal. Mas vamos lá pra ver a animação, ó. Olha esse combo aqui, mano. Olha isso, que da hora. E assim, eu tive que baixar o vídeo pra vocês porque, tipo assim, aqui no final eu tava com as coisas dele de vídeo. Mas, cara, ficou muito legal isso daqui, ó. Joga ali, segura, subiu, dá o dano, joga pra baixo. Cara, realmente vai mudar muito. Porque se você não sabe, ó, essa daqui é a Gravity Cane, tá? A espada, onde a gente tá segurando da mesma maneira. Cara, é sério que eu não tenho... É sério que eu não tenho a Gravity Cane e o Pada, mano? Meu Deus. Mas, ó, a empunhadora tá, tipo, a mesma. Será que a espada mudou alguma coisa? Tipo assim, deixa eu abrir o vídeo aqui pra eu poder ver, pra depois eu dar um veredito. Não, eu preciso saber aqui. Cara, aparentemente tá a mesma coisa, tá? Tá a mesma, mesma, mesma coisa. Bom, é... Eu achei que eu tinha as habilidades na Gravity Cane, cara. Não é possível, mano. Ô, eu não sabia que... Nossa, mano, que vergonha. Que vergonha. Bom, mas agora, aos 45 do segundo tempo, né? Antes de, tipo assim, quando eu tava indo gravar esse vídeo, o Ziolis, ele postou esse shorts, né? Que basicamente é um shorts mostrando sobre a Rengoku, né? Sobre o ataque Z dela, o movimento Z. E olha isso daqui. Não. É outra espada, tá? É outra espada completamente. A Rengoku, eu sei que é uma espada que eu tenho, mas, mano, olha isso daqui, rapaziada. Isso aqui é um combo. Ó, Rengoku, Z, Move, Leak. Tipo, não sei se isso aqui é só o Z, né? Eu acredito que seja. Mas, pô, se for só o Z isso aqui, mano, tá roubadaço demais. Olha a sequência de ataque que tem ali. Além de que, tá muito lindo isso daqui, mano. Tá simplesmente muito lindo, mano. Tipo, não tem o que falar, tá? Literalmente lindo demais. Olha isso aqui. Ainda na chuva, mano. Nossa, que da hora, mano. Que cenário legal, cara. Que cenário legal. E dá pra agora a gente ver nesse vídeo. Eu não sei se teria alguma coisa a ver, ó. Mas o inimigo ali, ele tá de pipe, tá? Deixa eu ver se ele tá segurando o pipe de uma maneira diferente. Tá, ele tá segurando, tipo, aqui pra cima da cabeça. Eu acho que não deve ter nada de diferença nesse pipe. Ó, inclusive a Rengoku, posso mostrar, porque a Rengoku tem certeza que eu tenho a lupada, né? Mas, ó, olha o Z. É, é isso aqui que é o Z. Tipo, ó. Vou jogar aqui. Daí já eu troco, né? Já usa habilidade no... Cara, pra vocês verem, tipo, como o Blocks Fritz é muito simples, né? Ó. Ele dá o combo. Tipo, o combo é parecido, mas, pô, mano. Tipo assim, a questão dos ataques, né? Tipo, você vê que tem aquela cruz, assim, e tal. Mas, muda muito a animação. Nossa, muda demais. Muda demais. Eu acho que, tipo assim, eles tiveram o rework, mas mais da parte das habilidades, ó. Porque o pipe continua do mesmo jeito, ó. É, o pipe a gente não tem informação ali nenhuma, né? A gente só vê o carinha com o pipe, enfim. Tô tentando deduzir uma coisa, mas, cara, muito legal. Porque agora a gente pode ter esse efeito de tempestade, né? Esse efeito de chuva. Que acrescenta... Pode ser, né? Que, assim, abra uma brecha pra outras coisas, né? Como, por exemplo, neve, tempestade e areia. Por que não, né? Se tem chuva, se vão conseguir colocar chuva, por que não pode ter neve? A questão é que, tipo assim, talvez alguém espere algo, tipo assim, Nossa, a neve vai caindo e vai, tipo, a gente vai pisando, enfim. Não, mano. Eles fazem igual, por exemplo, é aqui a última ilha, né? Que essa última ilha, ela entrou por causa do evento de Natal, né? E daí ela ficou aqui desse jeito. Então, assim, a gente sabe, né? Opa. Ai. Vem pra cá. A gente sabe que, tipo, aqui foi por causa do evento de Natal e a ilha tá de neve, tá ligado? Então, assim, seria mais ou menos isso aqui, só que, tipo, daí nevaria. Mas aí, tipo, eles mudariam a textura do negócio, enfim. Não sei se isso rolaria, né? Porque teria que mudar a textura, tipo, em tempo real. Bom, aí os programadores do BlogsFruits têm que responder essa minha pergunta. Mas, de qualquer forma, rapaziada, muito legal. Isso são coisas, né? Que, tipo assim, podem ser um detalhe simples, mas que realmente agregam muita coisa no jogo. E as espadas também já dá pra gente ver que tá com uma questão muito interessante. E outra coisa, né? Por favor, comenta aí. Hashtag João Upa as Espadas. Porque, pelo amor de Deus.